É que tá com ele, vai lá Amo, Cui? É que tu tá com o povo, Cui? Amo E é que tu tá com o amor Tá aqui, Cui? É que tá muito, Cui E isso que amo Amo é um padrão do mim É que tá com o povo É que tu tá com o povo Nisso ens verso É que tem o povo É que tu tá com o povo Amo E amo Das que amo Meid mausen Sabaramu isen Amo kakumakui Kakumakui Amo kakumakui 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 Gid